Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo Duvali. E de Brasília fala Gustavo Duvali, nosso comentarista de economia. Ele traz hoje um comentário sobre os reflexos da economia norte-americana aqui na economia brasileira. Olá, amigos. Às vezes me perguntam o que eu falo sempre dos efeitos da economia americana na economia brasileira. E eu sempre digo que tudo o que acontece nos Estados Unidos hoje afeta o mundo todo, em especial os países em desenvolvimento como o Brasil. E ontem nós tivemos aí um exemplo claro de como isso pode acontecer. E se revelaram que lá continua quase que o pleno emprego. Continua com atividade absolutamente, vamos dizer assim, consistente e elevada. As pessoas continuam comprando como nunca é visto nos Estados Unidos. E isso faz com que a inflação americana não caia. E mais ainda, que o Federal Reserve, o Banco Central americano, continue com as taxas elevadas na faixa de 5,5% a Selic deles. E qual o efeito? O dólar disparou no mundo todo. Em especial aqui no Brasil, onde nós tivemos uma alta substantiva, elevando o dólar a 5,30. E em alguns casos ele chegou a 5,35, mas recuou depois e a Bolsa de Valores despencou em 121 para 121 mil pontos. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que os dólares começaram, ou melhor, desculpe, continuaram a sair do Brasil em direção ao mercado americano. E isso faz com que as pessoas vendem ações aqui e transformem em dólar e mandam o dólar para fora. E aí o que acontece? Aumenta o preço do dólar e diminui o preço dos ativos brasileiros. E quando o dólar sobe, isso bate diretamente na inflação, porque nós temos diversos produtos que são importados, como trigo e gasolina. E agora, com essa polêmica do arroz, tendo em vista a tragédia do Rio Grande do Sul. Então, para concluir, dizer o seguinte, o que acontece nos Estados Unidos, acontece aqui também. E ontem nós tivemos uma prova disso. Por hoje é só um grande abraço a todos e até amanhã.